Música 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 Filmes no futuro As pessoas falam com o português É a Siri que fala um português absolutamente correto E os sons não se confundem Não há como se confundir com a linguagem da Siri A pessoa do interiorzão fala como É quase uma língua fenícia Na cabeça do Guimarães Rosa É essa língua Que vai abrir o portal para o outro lado Então ele está tentando reproduzir esse som Não copiar, reproduzir Porque a arte nunca copia, ela reproduz A arte, desculpa Ela recria, a arte não copia Ela recria, lembra do cachimbo? Isso não é um cachimbo? Lembra dessa história? Guimarães Rosa ia lá no sertão Para ouvir os caras falarem Porque ele achava que é a fala deles O som da fala deles Que abre o portal para o outro lado Porque a linguagem deles ainda não está bastante limpa Porque eles não tem ainda toda a bagagem cultural Que nós temos Que para um lado é muito bom Mas para outro lado não serve para nada Porque te afastou do lado de lá Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu sou a Siri Vamos lá? Muito bem Você nunca, jamais, em tempo algum Seria o personagem Guimarães Rosa Porque você é urbano Cartesiano Racional Burguês Capitalista Universitário Ocidental Você nunca seria Porque você não tem a menor capacidade De ter contato Com o lado de lá Vamos lá? A criança acabou de chegar de lá Então a criança ainda tem contato Porque isso que criança tem amiguinho imaginário No buraco da parede Para quem é cartesiano Mas ele é apenas a criança Exercindo o seu poder de imaginação Sua capacidade onírica Porque Guimarães Rosa Ele vê mesmo Ele vê duende Ele vê fada Ou seja, não foi criança Então você tem essa capacidade É só resgatar Mas tem que limpar o computador É muito cacareco Ou você tem Não sei quantas apostilas do Pandora Tem que ler jornal nacional Tem que ler a veja carta capital Tem aula por fora Sociologia É muita coisa Se você limpar a sua caixola Se você limpar Se deixar o computador de novo tinindo Tinindo Você consegue de novo A criança no computador está tinindo Então vai ver Lembra do sexto sentido? Quem é que via Morte Criança Quem tem criança na família De dois, três, quatro aninhos Sabe do que eu estou falando Menininho está brincando de carrinho Ele vira Fala uma frase cavernosa Nietzsche E volta Você fala Da onde essa criatura Tirou essa porra? A impressão que dá Que tem alguém usando a voz dele Quem tem criança na família De vez em quando eles falam Mas não é possível Da onde tirou isso? Da onde que tirou essa merda? É o lado de lá Mandando recado, bebê De novo É para acreditar no que eu estou falando? Não É só para entender o Guimarães Nossa Outro Velho Porque a criança acabou de vir para cá De lá E o velho Está indo para lá Então você lembra? Aquela história Você tem um avô de 628 anos lá Lembra? Só está morto Essa porra já está morta Já espera Para de respirar Passa você com o namorado Lembra? Quando você volta Eu vou Confia Esse rapaz Não é para você E volta Para Catumba Ela está como igual Para Tirité Lá No Poti Miracema Certo? Porque ele já está indo para lá Por isso que eu tenho A gente precisa assumir publicamente Eu tenho pavor Eu corro quilômetros De anão Porque anão é um velho No corpo de uma criança Pavor De anão E de pomba Porque pomba é anão Reencarnado Já falei isso para vocês? Não falei? Você nunca foi no enterro de pomba Que não morre de anão Anão não morre Ele tira um pomba Para de rir caralho Eu tenho medo Eu vejo o anão E eu corro quilômetros Quilômetros Porque é um velho No corpo de uma criança Estou fora Não quero não Para de rir caralho Aí eu saio aqui E pausou uma pomba aqui Eu desmaio na hora Você tem uma pomba aqui Agora eu desmaio Pavorado com a pomba É tudo anão reencarnado Vai para mim Para Ferno Você já foi o enterro de pomba? Não tem Eles não morrem Eles não pomba Para de rir Saco Ninguém me respeita mais Já pegou amizade Já pegou amizade Uma semana Pegou amizade Você não vai dar risada agora Que eu vou falar da minha mãe Não que minha mãe seja um animal Mas a minha mãe A minha mãe bate Ela bate até a morte Que cachorro e gato Vem morto Sabe quando cachorro e gato Ficam olhando para um canto E latindo e miando Só que é morto Porque existe uma história Que vem dos tempos imemoriáveis Portanto dos tempos míticos De que quando a pessoa São duas histórias Uma história fala Que quando a pessoa morre Ela não percebe que morreu ainda Então ela continua frequentando Os mesmos lugares que ela ia Mais ou menos O que acontecia Naquele Ghost Bem A pessoa continua ainda Porque ela não caiu a ficha Que ele morreu Lembra que tinha um espírito Atormentado no metrô Que não tinha caído a ficha De que ele tinha morrido Lembra dessa história Então a minha mãe diz Que a pessoa vem para casa E o cachorro continua latindo Porque ele vê E também existe uma outra teoria Que vem lá dos tempos atávicos Dos tempos imemoriáveis Dos tempos míticos De que o ser humano volta Recolhendo todos os passos Que deu na vida Todos os passos Que ele deu na vida Ele vai passar voltando Recolhendo todos os passos Todos os passos Que ele deu E aí o que acontece A hora que ele passa O bicho vê Os egípcios Eles cultuavam o gato Porque eles liam o futuro No olho do gato Por isso que o gato Era sagrado para os egípcios Porque o futuro Era lido no olho do gato Tudo bem? Aí junta Anão Que é um velho Que é uma criança E uma pomba Todo cagado Eu tenho uma frota Para! Eu tenho uma frota geriátrica aqui Louco e bêbado Ele adora louco e bêbado Porque você Pré-universitário Cartesiano A sua rádio Pega legalzinha Você sai da Jovem Pan Direto para a bande Da bande Para a CBN Da CBN Para a difusora Da difusora Para a rádio limerense O bêbado e o louco Ficam no meio A rádio dele pega Outra coisa Que a gente não pega E o sertanejo Quem conhece gente De fazenda Sabe Eles contam cada História Da pá virada E eles acreditam Pi A Mente Porque ele é uma pessoa especial Gente vamos parar aqui Se eu pedir para cada um Aqui levantar a mão E contar uma história maluca Você ia ficar chocado Quase todos nós Aqui temos uma história De maluca Que presenciou alguma coisa Que conhece alguma coisa Quase todos nós A gente não fala Porque não pega bem socialmente No lugar urbano Não é legal O sertanejo Ele não tem vergonha Ele não tem pudor Moço de Deus Eu estava aqui um dia Você não sabe Lá com a minha tia de catinga E aí ele vai contar Porque ele é uma pessoa especial Num lugar especial Então quem fica copiando Aqui nem doido Queria copiar Sua última linha Você vai copiar Porque ele é uma pessoa especial Sem preconceitos racionais Cartesianos Num lugar especial Porque o lugar que ele está Ali tem muita energia Outro dia Eu te ensinei duas palavrinhas novas Quero só ver Como é que é o mundo dos sonhos? É o mundo Onírico E as coisas da terra? Telúricas Então presta atenção Existe energia telúrica Não se esqueça que aqui Tem magnetismo ali embaixo Nós não conseguimos Penerciar essas coisas Porque a gente não tem mais Essa energia Já faltou tudo? Você já ouviu falar alguma vez Que a nave mãe pousou na Torre Eiffel? Que a nave mãe pousou na Vida Paulista? Que a nave mãe pousou em Londres? Nunca É sempre chapada de amantina Chapada dos Guimarães São também das letras Não vale que eles tomam Um negocinho lá diferente E até elefante cor-de-rosa voando Certo ou não? Ouve-te o Marcelo Nós não temos mais A energia telúrica Por isso a gente não consegue Fazer contato com o lado de lá Não existe mais o magnetismo da terra Nossa Cala a boca Então tá Primeiro dia de férias na praia Vou quebrar Um celular Vou pegar Três pessoas E bater Pega as três pessoas E bato ou não bato? Não posso Estou atrasado Então veja só Tem a praia Tem areia Não tem? Primeiro dia de férias na praia A hora que você pisa na areia Não faz assim Puxa o cansaço por baixo Puxa o cansaço A gente por baixo Ah Você acabou Tá Então você vai virar um grande empresário Estressado Vai pagar dois mil reais Pra ficar no final de semana no spa Primeira coisa que você faz Quando chega no spa Tem o riozinho artificial com pedrinha A mulher vai ficar descalço Anda na pedrinha Anda na pedrinha Isso Anda na pedrinha Anda na pedrinha Anda na água Agora anda na água E agora pensa na grama Pensa na grama E Porque tem uma energia na teca A gente não tem mais A gente asfaltou tudo Por isso que a cidade grande O pessoal urbano não vê nada Hoje a gente já imaginou Tem se Gente O Pará A gente não tem noção do tamanho do Brasil O mapa é distorcido O Pará É o mundo, bebê O Ceará inteiro Cabe dentro do Pará O Ceará inteiro Desculpa Tem município Tem um município no Pará Que é do tamanho do estado do Ceará Existe um município No Pará Claro que é tudo floresta É reserva indígena Mas o tamanho do município É todo o estado do Ceará Você imaginou Você trabalha em uma fazenda lá Você é o caseiro da fazenda Mora sozinho 400 quilômetros pra cá Não tem nenhum ser humano 400 quilômetros pra cá Não tem nenhum ser humano Não tem nenhum ser humano E nenhum ser humano Esse cara deve ver coisas Presenciar situações Que a gente nem imagina Porque, bebê Eu sou paulistano Nasci em São Paulo, capital Eu não respeito nem as forças naturais Que dirá a sobrenatural Chuva em São Paulo acontece É muito prédio E começa a chover Descampado Você vê os raios se formando É outro respeito Se eu não respeito nem a natureza Imagina o sobrenatural Tá ficando claro? Então tá bom Esquece isso Quero passar alguns vídeos agora pra você Pra você entender isso melhor Big Brother Brasil Big Brother Brasil Prova do líder Pra entrar no quarto do líder E pra ganhar um carro da Fiat A prova é muito simples Todos nós vamos levantar a mão O último que abaixar ganhou Quanto tempo você conseguiria Ficar com o braço pra cima? Chuta alto Pra ganhar um carro E o quarto do líder Lembra? Tem chocolate Cinema Vai ver retrato E ganhar uma cartinha da mãe Que você não faz dois meses Que você não vê Que você tá no Big Brother Hã? É só isso Levantou o braço O último que abaixar Ganhou Chuta alto Vou chutar alto Dez horas Com o braço em pé Difícil, né? Então tá Então tá, bebê Esse cara é o brasileiro Que foi num festival Que acontece na Índia De 70 em 70 anos Quando as religiões Se encontram As 700 religiões Tudo bem? Tranquilo? Essa cidade tem 4 mil anos Você imagina a energia louca Que tem ali dentro? Vamos ver Gente, é o seguinte Na Índia Todo mundo que é diferente Bomba Anão bomba Deficiente físico bomba Gente com mancha no rosto No corpo bomba Porque eles acreditam O seguinte Se você veio marcado É porque Deus não quer perder Você na multidão Um bilhão De indianos Ô, faz favor Meu auxiliar Pega lá o baixinho O sacipererê E o cara Toda manchada O dálmata Pega lá Eles acham Que se eu vim diferente É porque Deus Quer me achar No meio da multidão Marcelo E eu que vim normal Que eu não sou nada diferente Você cria a diferença Então tem gente Que fica não sei quanto tempo Sem comer Não corta nunca mais O cabelo E aí você cria A diferença Vamos ver Eu estou te falando Depois desse vídeo aqui Eu já tinha medo da Índia Eu não vou para a Índia Eu vou ter um barra chasse O que eu vou ter um barra chasse Agora você pode ter um barra chasse Um pedaço Com o cabelo do luto Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha que alegria Aqui no ocidente Ninguém consegue fazer essa experiência Porque nós temos muito barulho fora E muito barulho dentro Você ao invés de prestar atenção no sacrifício desse homem Você começou, ai que nojo, desse cabelo pra caralho Nunca vi um neutróxido, um condicionador nessa bosta Deus me põe um colene nessa merda Passa um colene nessa merda Você ao invés de prestar atenção no sacrifício dele Percebeu? Que a gente tem tanta bobagem na cabeça Que a gente não consegue entrar em contato com o espiritual Tem um menino na... Ah, não acredito Agora eu ia fazer dancinha pelada, alemão Você nunca viu o que sou... Alemão Ah, pelo amor de Deus Não se fuder, vai cair o que eu vou falar agora também Bebeu, ovo, tio Marcelo Esquite o nome do país Aquele país que tem a China Que acho que eles tomaram conta do país Ajuda Não, a Kashmir é na Índia É o Butão Não, é... Tibete No Tibete Acharam um novo Buda O menino tinha 15 anos Quando a Discovery foi lá Entreviver o que estava acontecendo Fazia 10 meses Que ele não comia E não botava nada na boca Nem água 10 meses Que ele não botava nem água Nem comida na boca Quando a Discovery chegou lá Não deixavam ele chegar perto do menino Mais que 25 metros Aí, né, bebê? Para O famoso truque da alimentação intravenosa Alguma coisa acontecia Mas aí chegou um monge budista E deixou eles se aproximarem Tudo bem? Bom, esquece Primeira coisa Essa história não aconteceria no Brasil Primeiro porque ia ter o Conselho Tutelar Cadê os pais desse menino Que esse homem está 10 meses sem comer Caralho Segundo, helicóptero da Atena E aí? Morreu ou não morreu? Morreu ou não morreu? Não tem silêncio no Ocidente Para você entrar em contato com o lado de lá Não existe silêncio Por isso os colegas que são católicos E evangélicos Têm retiro espiritual É por isso que uma pessoa que é do candomblé Ou da Umbanda Que vai fazer Raspar a cabeça Fica isolado Porque nós não temos silêncio Dentro da cabeça e fora Para entrar em contato com o lado de lá Só para te contar a história rapidinho Finalizando a história O rapaz desapareceu Um dia o rapaz simplesmente Sumiu Rapaz Porque isso é comum Na ideia do budismo Sumiu Mas você também Você foi lá no Tibete Pelo amor de Deus Vamos no catolicismo? Sou católico Eu sou muito fã de Santa Rosa de Lima E uma vez eu tive a oportunidade ao Peru Certo? Santa Rosa de Lima Era uma feira peruana Ela nunca saiu do convento E ela é cultuada no Peru e na Indonésia Mas ela nunca foi para a Indonésia E os indonésios também cultuam Santa Rosa de Lima Acredita-se que ela tinha o poder da transmutação Que ficaria em dois lugares ao mesmo tempo Isso é falado dela Isso é falado como Jesus tinha Mas não porque ela seja Jesus Cristo Pelo amor de Deus Como fiel seguidor Ela teria conseguido Uma das Dos milagres de Jesus Cristo Então Fala isso dela Fala isso de De um padre aqui do interior de São Paulo Chamado o padre Donizete Que o padre Donizete também Ele estava rezando missa Aí a pessoa depois fala assim Ah, o padre Donizete veio aqui ontem Não teve missa Quem fez missa? Porque ele estava aqui ontem comigo aqui no hospital E ele estava rezando missa E falam isso do Papa João Paulo II Por isso que quando ele morreu Já começaram lá no Vaticano Santo pronto Santo pronto Santo pronto Que dizem que ele também conseguia estar em dois lugares ao mesmo tempo Eu peço desculpas Tem colegas que são ateus aqui nessa sala Tem colegas que são agnósticos Tem colegas que são evangélicos Tem colegas que são do Candomblé e da Umbanda Você não precisa acreditar em nada do que eu te falando É só entender o Guimarães Rosa Tá bom, bebê? Não precisa acreditar em nada Tudo bem? Sim? Muito bem Quanto tempo você ficaria com o braço pra cima mesmo, meu amorzinho? Você falou dez horas chutando alto Você falou um absurdo Tá Encontrei Encontrei Tipo A Gisele Pinto É as aversas do festival Pra simplesmente falar Mais convidência do festival Ele está com o braço levantado Faz 27 anos É claro que nesta altura do campeonato Já atrofiou a musculatura Já calcificou os ossos É óbvio Mas 20 Olha os seus deformados Olha, não precisa ir muito longe Vamos voltar no menino que ficou dez meses sem comer A Discovery fez o quê? Ela ligou a câmera igual que o Renan fez pra nós E o Alemãozinho Vamos bater palmas pros meninos que estão fazendo pra nós a gravação Obrigado meninos da semana Obrigado A Discovery fez Como os meninos fizeram aqui os rapazes Cinco dias Eles gravaram 24 horas durante cinco dias Gente, se ele ficou cinco dias Sem se mexer Pra mim já é um milagre Porque eu sou hiperativo Cinco dias na mesma posição Sem fazer nenhum tipo Nenhum Nem nada É um milagre Uma pessoa viva Durante cinco dias Faz as contas aí Cinco dias sem se mexer Já é um milagre Porque nós não conseguimos no ocidente A gente é muito agitado Bota um funk nessa merda A gente vai falar Liga um funk, caralho Nós não sabemos nada do mundo, bebê A gente não sabe nada do mundo Então eu vou continuar com a minha fé Porque como eu te falei Eles vão dar trabalho, dedicação E eu não tenho nada disso Vou com ela até o fim Mas que eu não sou obeste Eu não sou obeste Tem mistérios que a minha fé não explica Mas eu não vou atrás Que eu tenho medo dessas coisas Eu me cago inteiro Mas eu sei A igreja católica não resolve todos os meus problemas Mas eu vou ficar com ela até o fim Agora que eu não tenho mais tempo pra mais nada Tá bom? Vamos lá, vamos lá Adoro o andor Carregar coisa na processão Adoro, estou chegando Uma coisa mais simples Vamos? Adicional e popular Para os juntas no bairro Jardim Cotabara Medicina tradicional e popular Para os juntas no bairro Jardim Cotabara Aqui em Fortaleza Isso porque o posto de saúde do bairro Abriu espaço para que as rezadeiras da comunidade Também participem do tratamento dos pacientes Saúde e paz E a única comunidade Que se beneficia E o espírito 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 É quase um sussurro Mas ninguém precisa mesmo escutar A conversa entre a rezadeira E Deus Pedida a Deus que encontrei pela pessoa Em primeiro Eu botava a mão na cabeça da pessoa Onde eu tivesse sentido E eu botava a mão na cabeça do bairro Jardim Cotabara E eu botava a mão na cabeça do bairro Jardim Cotabara